Olha, para ter-me matado. Olha, 1500 de cama desmatou o gajo. E este era perfeito. Começou com menos gajo e tudo. É só não ter revive, porque eu sabia que o gajo... Sim, sim. Eu fui para aí que era para surgir o gajo. Eu ouvi o gajo a reviver, pronto. E estava ao pé do roxo, e o roxo nada. Não sei. Até que peraí eu. Acaba de ouvir isto. Nunca usou a caçadaria. Ele vê a morte a aproximar-se. E ele quer a te fazer o gostinho ao dedo. Está a ver se dá um tiro em alguém. Então ele implica com toda a gente. Implica com os vizinhos. Vai à porta de casa e diz diretamente ao vizinho. Tu aí, tens dois carros, estacionas o carro à tua porta, outro à minha porta. Qualquer dia todo o tiro que depois morre. E homem, está burro, porquê? Pois a ambulância não tem onde estacionar. E é verdade, não tem. Eu fiz a banhão, eu vou acerrar os cantos da caçadeira, todo chateado. O que é que você está a fazer? Ah, estou a acerrar os cantos da caçadeira. A avó diz que a caçadeira ocupa muito espaço. Os outros antes cortam um bocadinho, daqui a pouco parece um isqueiro. O que é que você está a fazer? E aí, a parte. Não, mas não é que você conheces. Sempre estamos mais à vontade, ao fim e ao cabo. Mais ou menos, mais ou menos. Bom, arrebetes. Chega lá no capo a sair de tudo Ah não é esta Continua a ser Deve que já tenha levado o marfim Assim ainda é boa Trabalho de 16 dias Seria outro Eu vou levantar ele mais por cima Para ver se alguém lá vai Vamos e vamos É bom É bom mas Ok acho que estamos descansados Tenho oxigênio O que é que é isto do X? Olha lá Vamos levar bem Ia falo se era sniper Daqui é sniper Caraca Por causa da toa Oh rasta Caga nisso rasta Rasta está concentrado em mulher Armando Ganz baixo Fui E aí Aqui é tais Air A gente vai ver E aí E aí E aí E aí E aí Diez! Vem! Vem, vem vem! Eu tenho paulas, tenho que empanhar Tá que um garoto ainda para se preocupar Olha, eu não acredito que só matei dois garoto Depois disto tudo Fua, estou matado Eu passei Isto é ridiculo, só matei 2 gás Não acredito Como é que eu só matei 2 gás? Isto é estufu Fique ativo No fim de ter aniquilado esta merda toda Matei 2 gás Tem balas, me foda-se Tem balas Não tem balas aqui 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 Não, desculpa Tem balas aqui Tem balas aqui Tem balas aqui dentro da casa Estás lá longe? Tem balas aqui dentro da casa Tem balas aqui dentro da casa Vocês tem que ficar por causa do gás Não Veja quem está agredido Tens balas aqui dentro da casa Contact! Contact! Estás fez alguns gás Estás fez alguns gás Estás fez um gás aqui no caso Estás fez um gás aqui dentro da casa Bumbo Nesse lugar, tá dando! É isso que eu estou te dando! É isso que eu estou te dando! Ah... Asamu da outra! Tá dando! Eu acho que eu estou te dando! Não não! A gente está... A gente está... Eu quero... A gente está aqui por dentro Isso Preciso comprar... Um... Um... Suprem... Implenando... Preciso... Pressure... Pesias, se eu estiver nos enviando, acerta-me logo... É a curta... Aqui está... Não consegue... Marcar aqui... Alguém quer dizer... Ele é só do... Onde é que? Está para ir aí? Não, não... Oh... Estou dentro da casa aqui... Confirma o local! Não, meti aqui! Anda para trás! Anda para trás! Anda para trás do carro amarelo, está ao teu lado direito! Anda, 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 anda! Vai, tem que estar, vai, tem que estar à direita! Aqui! Está a banda de gás, mano! Ela está, caralho! Estou a uma... uma bi-station! Agora! Mandei vir uma bi-station! Estão a debaixo de mim, caralho! Vou comprar um UAV, senão temos que fugir! Precisamos, precisamos de recon aqui! UAV, começando a flirar! Você tem gás que vai para trás! Temos que ir para a esquerda! Está a gás aqui! Está a gás aqui! Está a gás aqui! Está a gás aqui! Vamos lá! Vamos comprar... Comprar um... Precision! Tem dinheiro! UAV, sem combustível! Retornando! enemy UAV, active! Hostile! Movers spotted! Calling for a air strike! On my target! Vamos lá! Tire-se! Tire-se! Embrace-se! Enemy UAV, active! Tire-se! No enemy hits on that run! Vamos lá! Contact! Contact! Fica assim, eu estava a carregar, caralho Isto também não carregou Fica assim, eu estou a carregar, caralho Fica assim, eu estou a carregar, caralho Ele ao esquerdo Onde é que há? Esta é a mesma aveira, mas deve ser lá mais para baixo Fica assim, é caralho E a lineback não vai lá, você não consegue ir. Você não consegue ir. Eu vou fazer isso... Nuitos meninos! Esses eram os meninos que havá bocado disse que estavam na tua costa do lado esquerdo... Olha... olha... olha o que tem que estar na mão adotado do garragem... É bom! Um combate mais forte 9 gajos Ema tem zinca ainda, eu que não bato nada F***, cheguei que mal caraca Cheguei que mal caraca, vou até gravar